Sand Beach, uma das praias preferidas pelos surfistas no Havaí, conheceu há um ano a graça e a técnica da brasileira Glenda Kozlovski. Aos 13 anos, Glenda já era a melhor do mundo no bodybuilding. Um ano se passou desde o título mundial. Já é hora de tentar o bi. Agora, ela não treina mais sozinha. Com Glenda, também estão sempre a mãe dela e Tatiana Vann, companheira de equipe. Hélio Fernandes, à direita no vídeo, é o treinador. Um exigente treinador. Sem rabiar, hein? Vê lá. Tá? São duas amigas, mas agora é treino sério. Vamos lá. Glenda e Tatiana seguem hoje o Provaí. Nas últimas semanas, as duas treinaram até seis horas por dia. O Mar do Rio não ajudou muito. Ondas pequenas e dificuldades para realizar manobras. Elas aprendem a esperar para escolher a onda certa. Você viu aí um exemplo de como aproveitar bem uma onda. Esta manobra, um giro na água antes da onda quebrar, se chama El Rolo. É uma das mais difíceis do bodybuilding. Durante muitos anos, foi uma manobra só para homens. Mas no ano passado, Glenda usou várias vezes essa manobra. E isso foi fundamental para que ela vencesse o campeonato mundial. Glenda procura variar as manobras. Este é um 360, uma volta completa. A gente disse que a sua principal virtude é a raça dentro do mar. E você, como se define? Se eu cheguei aonde eu estou agora, sendo uma campeã mundial, tentando bicampeonato, sou uma campeã americana, sou uma campeã australiana, que eu consegui esse título há um mês e meio atrás, mais ou menos, eu acho que eu tenho uma raça, né? Mas eu prefiro deixar a critéria dos outros. Para minha querida parceira de hoje, e que fez história aqui no Esporte Espetacular. A prancha e o microfone, objetos que nada tem em comum, além das mãos e o seguro. A tetracampeã mundial de bodybuilding começou a gravar participações no Esporte Espetacular aos 13 anos de idade. É, eu senti que tinha que fazer uma manobra boa. Pegar a mão da boca e fazer uma manobra boa como essa, né? Um aproveitamento. Demais! Voz ainda infantil e cabelos dourados pelo sol de seu escritório particular, a praia. Pendurou as pranchas, mas não abandonou as câmeras. Trocou o sol pelos refletores e veio se juntar a nós. Dividiu o cenário com muitos colegas. Ser ou não ser, eis a questão. E eu fui o primeiro. A Glenda invade quadras, templos do futebol e até o Carandiru em ebulição em São Paulo para nos revelar a verdadeira passe da bola. Dos 17 anos em que está na TV Globo, nove foram à frente do Esporte Espetacular. A maior preocupação é com a segurança. Tanto perna, perna, pernas, braços. De 96 a 98, de 2001 a 2005, de 2010 até hoje. Olá, tudo bem? Muito bom dia a todos. A nossa mãe esportiva só está começando. E nesses 40 anos de programa, Glenda, a festa também é sua. Isso não se faz, hein? Isso não se faz, boa.